Oite, 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 oite Não tem nenhum mês e tu quer se deitar com ela Você não percebeu que essa novinha é donzela Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Ela desce, ela sobe jogando a bunda pra gente Se ela faz o quadradinho é porque é mina e inocente E você tá cheio de maldade, pensando que a chapa é quente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Tem que fazer igual Saed, manda flores e presente Cata essa novinha igual fazia antigamente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Calma garoto, seja paciente Não tem nenhum mês e tu quer se deitar com ela Você não percebeu que essa novinha é donzela Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Calma garoto, seja paciente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Se ela desce, ela sobe jogando a bunda pra gente Se ela faz o quadradinho é porque é mina e inocente Se você tá cheia, você tá cheia de maldade Pensando que a chapa é quente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Calma garoto, calma garoto Calma garoto, seja paciente Calma garoto, deixa acontecer que ela solta naturalmente Deixa acontecer que ela solta naturalmente Calma garoto, seja paciente Deixa acontecer que ela solta naturalmente